Manda que eu passo chover Eu tô quem sabe assim Você vê todo o bem que tem dentro de mim Uma prova de amor pra ver sua razão Aprender se curvar pro coração Faço tudo pra ter você por perto Faço tudo pra ser merecedor Eu tiro até água do deserto O meu coração está tão certo Que vai ser o dono desse amor Existia um vazio em minha vida Existia tristeza em meu olhar Eu era uma folha solta ao vento Sem vida, sem cor, sem sentimento Até seu perfume me alcançar Manda que eu passo chover Pede que eu mando parar Manda que eu faço de tudo Meu amor pra te agradar Manda que eu passo chover Pede que eu mando parar Manda que eu faço de tudo Só pra não te deixar Uma prova de amor Uma prova de amor eu dou se você quiser Uma prova de amor eu dou se preciso for Uma prova de amor eu dou quem sabe assim Você vê todo o bem que tem dentro de mim Uma prova de amor eu dou quem sabe assim Uma prova de amor eu dou quem sabe assim Uma prova de amor eu dou quem sabe assim Existia um vazio em minha vida Existia tristeza em meu olhar Eu era uma folha solta ao vento Sem vida, sem cor, sem sentimento Até seu perfume me alcançar Manda que eu passo chover Pede que eu mando parar Manda que eu passo de tudo Meu amor pra te agradar Manda que eu passo chover Pede que eu mando parar Manda que eu passo de tudo Só pra não te ver chorar